Olá pessoal, como é que vocês estão? Ó a Dani em Calabresa, aí Dani e Maria, que isso? Rapaziada, é o seguinte, tô aqui hoje no hospital desse jogo da vida real, mano, ó o Mata... Como é o nome dele? Eita, rindo, hahaha. É o Mata rindo, hahaha. Isso aqui é uma gangue, né, mano? Só os prefeitos, mano, ó. Ó o meu prefeito, meu prefeito. Só os brabos, só os ricão ali, tropinha. Ó, Laura Aquino. Bom, tô aqui hoje no One State Roleplay pra gente tá fazendo uma gameplay muito top pra vocês. Hoje a gente vai procurar um carro top pra gente tunar nesse game aqui, beleza, mano? Tamo aqui no hospital porque no último vídeo aí acabei sendo assaltado no finalzinho do vídeo. Exatamente, os caras me pegaram, mano. Eu tentei fugir, eu não me rendi, saí correndo e... Pelo visto deu muito errado porque eu tô no hospital, né? Mas bom, se vocês quiserem jogar o One State Roleplay, tá aí na descrição pra vocês, beleza, mano? Exatamente, tá na descrição pra você tá jogando. Fechou, tropinha? Você pode me encontrar aqui nessa cidade. Imagina se eu encontro o JJ com esse bonecão doidão, mano? Ai, calica. A gente vai dar um roleplayzinho, a gente vai dar um rolezinho e muito mais, tá, mano? Então, ó, vamos lá pra fora? Antes de mais nada eu vou aqui no menu porque eu ganhei umas caixas grátis aqui, mano. Exatamente, velho. Tá rolando um evento aqui super nova. Some, super now, some. Some, 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 some. Bom, nesse evento aqui do passe, passe do evento, eu ganhei duas caixas, ó. Uma caixa rara e essa aqui, mano, ó. Então tem umas caixas aqui que tem chance de você ganhar até carro dentro, se eu não me engano, tá? Exatamente, mano. Eu acho que tem como ganhar carro nessas caixas aqui. Lembrando, se você começar no One State hoje, se você é novato no One State, começou agora, você tem direito a usar um código, exatamente. Se você clicar ali nesse ticketzinho ali, ó, você pode tá colocando um código. E aí você pode colocar lendário. Colocou lendário, é só clicar em receber, você vai tá ganhando uma recompensa muito especial, mano. Você é iniciante, pode usar lendário aí, tá na descrição e também no comentário fixado. Então, como eu mostrei, a gente ganhou aquelas caixas, né? Deixa eu ver aqui se eu acho elas. Caixas aqui, ó. Olha só, mano, a gente ganhou essa braba aqui, ó. Vamos, o que que tem aqui, ó? A gente pode ganhar de graça aqui, ó. Olha aí. Todo mundo tem direito a ganhar essas caixas aqui de graça naquele passe, tá, mano? Então, vamos girar pra ver o que que a gente ganha. Ganhei uma grátis aqui. Vamos ver. Tum, 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 tum. Ah, mano, é muito, é muito. Bom que eu posso trocar por dinheiro. Deixa eu ver. 50k, ótimo, de grátis. Oxê. Vamos lá. Mais uma. Essa aqui também, ela é até melhor. Nem vi o que que podia ter. Oxê, ganhei um carro, moleque! Ganhei um carro, moleque! Vamos, 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 vamos. Que delícia, molecante! Boa, moleque! Mano, que coisa boa, mano. Que coisa boa, velho! Aproveitar que a gente ganhou um carro, vamos abrir umas caixas de tunagem aqui, ó. Vamos abrir 10 dessas. Vamos ver, uma verde, uma verde. Beleza, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos abrir essa aqui também. Vamos abrir tudo logo, mano, essa bagaça. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Tem essa aqui também. Vamos ver o que que a gente ganha aqui. Uma verde. Tá bom, tá bom. Tem essa aqui também, braba demais. Nossa, mano, olha que caixa rara da desgrama, velho. Ih, e eu não ganhei boi não, viu? Não foi boa não. Valeu a pena não, mano. Será que eu tenho mais alguma coisa aqui? Que não, né? Mano, a gente ganhou um carro, moleque! A gente ganhou um carro, moleque! Vamos lá, mano. Eu já quero ver esse carro, velho. Botei o áudio aqui agora. Tava sem áudio do jogo, mano. Agora tem áudio. Ó, os caras tá aqui. Vamos lá, fora. Deve estar uma bagunça danada que eu tô gravando esse vídeo aqui de tarde, mano. 4 horas da tarde, velho. Nossa, olha que cena linda! Tá bonita esse aqui, não tá... Eu ia falar, coitada da Laura, mano. Ainda bem que aqui é a safe zone, eu acho. Oi, Laura. Me atropelaram. Pisaram em mim, você viu? Viu aí, Rafael? Eu vi, mãe. Nossa, como rebola, hein? Passaram em cima de mais um ali, ó. Mano, que bagunça, que bagunça. Deixa eu fugir, porque eu quero ver meu novo carro. Ai, 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 meu novo carro. Ai, 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 meu novo carro. Trapinha, mano, se inscreve nesse canal, deixe o like nesse vídeo e ative as notificações, porque aqui tem muito conteúdo de muitos jogos mobile, tá? Jogos estilo RP, jogos de vida real, jogos de sobrevivência, mundo aberto, realista, terror e muito mais. Então se inscreve aí, que aqui tem muito conteúdo pra vocês. Mas esse aqui é o jogo de hoje, ó, mano. Isso aqui é uma cidade, mano. Isso aqui é a cidade de Los Angeles. Cada pessoa que a gente vê aqui é uma pessoa real. Ou seja, lindo demais, maravilhoso. Vamos agora ver esse carro, né, velho? Vamos ver esse carrinho aqui, ver se tá legal. Eita, cada guaxinã. É esse aqui? Tá, esse aqui é o meu Matilda. Mano, será que esse carro é bom, velho? Mano, eu já vou... Deixa eu ver como se ele é bonitinho. Dá pra tunar isso aqui, mano? Eu acho que a gente pode vender ele. Mano, deixa eu ver. Mano, a gente pode vender ele e comprar outro, tá ligado? Porque eu queria... Esse vídeo aqui, meu objetivo nesse vídeo era ir lá na concessionária pra ver um carro pra gente comprar, sabe? Pra gente comprar, pra gente tunar. E aí agora eu quero decidir se a gente compra um carro ou a gente tuna esse aqui. A gente vai pensando, tá, mano? Olha... Ih, muito bom. Primeiro eu vou procurar aqui o local de descarte de veículo porque aí a gente consegue... Mano, ali é muito... Deixa eu sair do meio da rua aqui, mano. Sair do meio da rua que é zaralho também. Ficar no meio da rua, ainda mais que é uma descida, né? Eita, olha os carros. Que isso, cara? Ah, ali é emprego, né? Tá, Mac. Achei que era daquele cara. Deixa eu procurar um descarte de veículo, mas aquele ali é muito próximo à praça, não? Vamos dar um rolê por aí, mano. Vamos dar um rolê nessa cidade. Olha o cinema ali, ó. Que isso? Ixi. Nossa, só carrão, mano. Os caras tão evoluindo, viu, mano? Só de carrão os caras tão andando. No meu tempo, fi, era mó zaralho. Bom, seguinte. Vamos ver o preço desse carro. Se ele valer mais de 50... Mano, eu quero que ele valha mais de 50 mil, vai. Porque esse carro aqui, ele tem cara de ser carro da concessionária normal, padrão. Então ele é baratinho. Porém, já é uma graninha, mano. Eu acho que a gente pode tunar esse carro e vender, mano. O que vocês acham? Porque quando que a gente... Eu tô fazendo entrega, gente. Meu Deus. Gente, tô presenciando um... Ai, eles vão vir atrás! Mano, eles não podem vir atrás de mim, não. Ai, que medo. Eles estavam coisando a menina, mano. Eles estavam tomando os itens pessoais da menina. Eu vou meter o pé, mano. Não vai ajudar, não. Porque eu acho que não posso entrar numa ação, tá ligado? Ô, louco. Será que são eles já que metem na fuga? Eu não posso entrar numa ação. Até porque eu não ia conseguir fazer nada. No máximo, eu ia ser roubado junto com ela, mano. No máximo isso, sabe? Infelizmente, hoje eu não vou ser o herói que o Brasil precisa. Mas sim, o que o Brasil merece. Ô, louco. No final deu tudo certo, né, mano? Vamos aqui ver esse descarte aqui, mano. Eu quero que esse carro valha, vala alguma coisa. Olha os carinha. Só no roleplay, ouçam, mano. Vamos ver aqui se esse carro vai valer alguma coisa. Deixa eu ver quanto que ele tá valendo. E ô, louco. Legal. 180kzinho, mano. Esse carro, então, aqui normalmente os caras compram por 50% do preço, se eu não me engano. Talvez esse carro aqui na concessionária valha uns 350 mil, mano. 360? 360 mil, rapaziada. Nossa, mano. Eu acho que a gente vai tunar esse aqui, tá, mano? Então já vamos procurar aqui uma concessionária, um local de tuning de carros. Oficina de tunagem. Eu sou muito ruim com mapa, tá, tropa? Então, não achei estranho que eu não consiga chegar em lugar nenhum sem olhar o mapa. Eu sou péssimo, mano. Joguei o roleplay de PC lá por muito tempo. Nunca que eu aprendi o mapa. Nunca sabia chegar naquela praça ali sem abrir o mapa, tá ligado? Eu sou muito ruimzinho mesmo. Não tem jeito. Mano, eu vou dar uma pintada nesse carro aqui. Eu acho que eu não vou investir na... Opa! Nossa senhora. Eu vou fugir, mano. O cara tá trabalhando. Eu vou fugir. Não vou prestar socorro. Ai, que medo. Eu vou fugir, mano. O cara tava trabalhando modbu e eu fui desviar e desviei pra rua dele. Meu Deus do céu. Será que quem tava errado, hein, mano? Quem tava errado? Eu nem vi quem tava na mão certa, mano. Eu sei que eu tava bem no meio, mano. Mas eu tentei ir pra minha mão, se eu não me engano. Ele que foi pra minha mão. Ou seja, ele tá errado, gente. Infelizmente, essa é a verdade. Eu tentei ir pro meu caminho certo, mano. Mas vamos lá, mano. Ó. Eu acho que eu só vou dar uma olhada nas cores. Aro. Essas coisas pra ver se ele consegue ficar bonito. Se eu ver que ele consegue ficar bonito. É... Aí a gente... A gente tuna ele. E qualquer coisa vocês decidem um carro melhor pra eu tá comprando. Não, não era aqui que eu queria vir, não. Vocês podem decidir um carro melhor. Porque eu gostei desse aqui. É um carrinho bom. É um preciinho bom. A gente vai conseguir tunar ele. Vai ficar com a grana. E o objetivo desse vídeo era realmente fazer um carro secundário. Pra gente dar um rolê. Pra gente tunar ele mesmo, sabe? Mano, então tamo aqui. Aqui tem a tunagem que a gente pode fazer do motor. Essas coisas. Freio. É... Velocidade. Essas coisas, sabe? Tune. Tudo mais, mano. Tudo, 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 tudo aqui. A gente pode instalar essas peças. E... Olha só. A gente pode... Instalar as melhores peças que a gente tem. Pra aumentar a reputação desse carro. Porém, eu não sei se eu vou fazer isso. Por quê, tropa? Porque... Mano, deixa eu ver. Porque eu não sei se eu tô gostando tanto dele. Então a gente pode investir em nossas melhores peças. Pra ele ficar mais rápido possível. Pra ele ficar com mais reputação e tudo mais. Só que aí eu quero que vocês comentem se vale a pena a gente tunar esse aqui. Ou comprar outro na concessionária padrão. Ou até a Premium. Eu não vou querer muita velocidade e essas coisas. Eu quero... Beleza. Eu quero fazer um carrinho bonito, sabe? Um carro mais comum, só que bem tunado. Então comentem aí o que vocês querem ver. Vamos ver, pelo menos aqui, de... Beleza. Se esse carro ele consegue ficar bonito, mano. Ó, esse aqui a gente... A gente tunando ele, a gente consegue colocar esse negócio aqui na frente. Aí o traseiro a gente consegue colocar esse. De capô. Deputação 23 mil. Eu não sei se a gente consegue colocar esse. Talvez sim. Talvez não. Talvez sim, talvez não. Eu acho que não, viu? Mas vamos deixar como se a gente conseguisse. Aqui também a gente... Não sei se a gente consegue, mas eu vou deixar. Tá, não dá pra colocar. Não dá pra colocar. Vamos lá. Saia, aros. Aros a gente pode colocar qualquer um, mano. Aros é uma das paradas mais top que tem no jogo. Então, ó. Tem aro de 800 mil. Só que eu não vou investir num carro desse um aro de 800 mil. Vamos ver. Aro. Roda. Parceira. Nós que tá. Ó, um assim. Um assim. Vamos adicionar o carrinho. E uma cor. Uma corzinha. Corzinha. Roxo. Amarelo. É, esse carro aqui. Acho que ele não tá bonito pra Thune não, tá, mano? Acho que ele não é legal pra Thune. Ele seria legal se você começou agora e ganhou. Mano, eu ganhei isso aqui numa caixa grátis do evento do passe grátis, mano. Então aproveitem e façam as missões desse evento porque tem muitas caixas, tá? Aproveitem mesmo, mano. Amarelinho. Não, esse carro aqui não tá legal pra Thune não, hein, mano? A gente pode fazer uma zoeirinha com ele. Um rosinha. Pá, umas paradas sim. Mas não tá bonito pra Thune, não. Não gostei de nada, mano. As cores nele não ficam bonitas. Nele. Pode mudar a cor do... Tá, calma. Vamos botar aqui um... Preto. Adicionar o rosa ao carrinho. Mano, imagina se eu compro, mano. Coloração. Vamos lá, adicionar o carrinho. Não, não sei, mano. Vocês comentem aí qual carro vocês querem ver, mano. No próximo vídeo a gente pode ir lá na concessionária, a gente pode dar uma olhada nos carros. E aí vocês comentam qual vocês querem que eu Thune, tá ligado? Vamos mudar a cor do ar aqui. Branca. Assim, ó. Vamos ver. É, ele tá com carinha de carro comum. Ele tá com carinha de carro comum, mas eu não sei se eu vou querer ele não, tá, tropinha? Mas, mano, eu curti, eu curti. Olha só a polícia ali, ó. Foi embora. Foi embora, ainda bem. Bom. É... É um carrinho bonitinho, é um carrinho bonitinho. Mas pra tunar eu quero fazer um carro esportivo tunado, um carro comum tunado. Imagina um gol rebaixado com aros top, tá ligado? É uma parada assim que eu quero fazer, tropa. Então, por isso que eu não sei se eu curti esse aqui, porque ele tem um modelo de carro de véio, tá ligado? Não sei se eu gostei muito, não. Eita, porra. Sai de baixo. Ah, poxa. Ó. Só os carros fortes ali, moleque. Táxi a porra toda. Todo mundo aí é uma pessoa real, mano. Então, se você quiser participar desse mundinho maravilhoso que é o One State Roller Play, é muito simples, mano. Eu vou deixar pra vocês na descrição, beleza, rapaziada? Ó. A bonita paisagem aqui, mano. Lembrando também do código lendário, que você pode clicar naquele tiquetezinho que fica lá em cima, mano. E tá colocando lendário. Tudo minúsculo, tá aí na descrição também, no comentário fixado, pra você tá utilizando esse código e ficando bem gemado já começar com uma graninha aqui no One State Roller Play. Esse jogo maravilhoso. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Curti bastante, porque a gente ganhou um carro sem nem esperar. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. Falou. E fui.